Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e estou gravando esse vídeo rápido para falar um pouco sobre o meu livro de MongoDB para iniciantes. O MongoDB, que é o principal banco NoSQL do mundo, é explorado em detalhes nesse livro, que possui versão digital ou versão física, como essa aqui que eu estou segurando aqui na minha mão. Ambas as versões são bem completas, abordam desde aspectos básicos de subir uma instância de MongoDB, executar os comandos básicos de consulta, atualização, inserção, etc. Bem como entra em padrões de modelagem de dados, que é algo pouco compreendido no MongoDB. Dá exemplos de como você utiliza MongoDB com algumas das principais tecnologias do mercado, como Node.js, .NET e PHP. Por fim, entrando em algumas noções básicas de gerenciamento de instâncias MongoDB e também uma série de boas práticas, que eu acumulei desde 2015 trabalhando com esse banco de dados. Ele não é um livro muito extenso, nós estamos falando de cerca de 150 páginas, para te dar uma visão rápida e muito prática de como utilizar o MongoDB nos seus projetos. E além da versão física ser muito direto ao ponto, leve de carregar, na versão digital você tem ainda o mesmo conteúdo e você pode ler no seu smartphone, no seu tablet, navegador, qualquer dispositivo que tenha aplicativos da Amazon para leitura. Além disso, todos os fontes do livro você tem acesso no meu GitHub, caso você tenha alguma dificuldade durante as práticas ou entendimento, você conta com o meu apoio por e-mail que eu vou deixar aqui na tela e também pode me procurar nas redes sociais. Aliás, se você já tem ou já leu esse livro, quiser me mandar também o seu feedback, eu lhe agradeço bastante, porque através desses feedbacks que eu sigo melhorando os meus livros, os cursos e demais conteúdos que eu produzo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo ou na página onde você está vendo ele, informações de como é que você pode adquiri-lo, seja na versão digital ou na versão física. Combinado? Então um abraço e até a próxima. Valeu!